O teu canal desde o começo tem o mesmo nome ou não? Forfeit Club. Sempre foi? Sempre foi assim e sempre desde o começo foi algo informativo. Tá. Eu nunca quis fazer algo tipo, sabe, a qualquer preço? Qualquer, ah, isso aqui vai dar bom, faz aí. Não. Ah, vamos falar de tal pessoa. Não vamos falar de ninguém. Não preciso falar de ninguém, não preciso falar de polêmica. Inclusive, por isso que as pessoas brincam. O Renan é o coringa da maromba. Por quê? Porque eu entro e saio, eu estou com todas as pessoas, eu me dou bem com todo mundo, porque eu sou um cara 100% transparente, é um cara presente, é um cara que, meu, se eu gostar ou não, eu vou te falar. Vilela, pô, mano, não gostei disso, tal, aquilo, eu já resolvo, entendeu? Então, assim, eu sou um cara que eu fujo, porque, querendo ou não, o nosso meio, todo meio tem suas intriguinhas, suas briguinhas internas, mas o nosso envolve o ego, né? É. Então, o ego, quando é tocado, a pessoa se transforma. Então, o nosso meio é duro, tem muita coisa. Tem um canal, que é o Notícias Maromba, que o cara faz um ótimo trabalho, o dono é muito bom. Só que ele vive o quê? Falando de polêmica e as besteiras. Tudo que acontecer com a galera, ele está soltando notícia. É o 30 mil da Maromba. É isso, é isso. E o cara está absurdo, é um dos canais mais vistos da Maromba, acho que ele é um dos maiores. Por quê? Porque a galera, infelizmente, quer ver essas besteiras. E é o que eu fujo. Sai fora, está falando de alguém, eu já saio. Tem as brigas lá internas, ah, tal pessoa que tal pessoa, eu sou amigo desse, sou amigo desse. Mas começou a falar desse para mim, ó, nem, não quero saber, velho. Você sabe que eu sou amigo do outro, o que você está falando? Não quero saber, entendeu? Então, é isso, é posicionamento. Acho que isso é algo muito importante e eu tenho, eu sou muito grato por tudo que eu construí, por essa autoridade que eu cheguei no nosso meio e por poder bater no peito e entrar e sair de onde eu quiser com cabeça erguida, sabe? E hoje em dia você fala com quem? Você tem noção já, você fala com o cara que é iniciado, com o cara que está começando, com o cara que quer competir, com quem que você fala? Com todo mundo? Todo mundo, mas eu percebo que realmente são os novos entrantes. É mesmo? Porque pensa, você já está treinando, então imagina que você está na pegada agora. Estou há dois anos, três anos treinando. Isso, você já sabe o que tem que ser feito. Você vai acompanhar mais os meus vídeos informativos, pontuais em alguns assuntos, ele falou de oclusão, que é um negócio que você prende aqui, aumenta o fluxo sanguíneo, já é uma técnica avançada. Entendi. Meio polêmica e tal. Pô, quero saber, será que isso é bom para mim? Entendi. Agora, um treino básico, uma dica simples de dieta, ela não funciona mais para você. Já sabe, né? Mas funciona para milhares de pessoas que todos os dias o cara fala, agora eu vou começar. Igual você, quando ficar pronto aqui você não vai começar? Claro. Então, igual você, várias pessoas. Aí eu vou começar a assistir um vídeo atrás do outro lá. Então, várias pessoas estão nesse mesmo momento seu. Entendi. Pô, deixa só ajustar ali meu negócio ali no trabalho, ou só minha academia ali que eu vou começar. E aí você é um novo entrante. E aí você precisa de informação. Você pode ter o melhor personal, o melhor nutricionista. Você tem que seguir ali fácil. Você pode pegar grandes dicas para facilitar a sua rotina. Que esse é o nosso trabalho. Cada vez mais facilitar a vida desse cara. Informar esse cara. Jogar conteúdo para ele fazer aquilo com constância. Então, isso é muito legal. Impacta muita gente. Eu sou muito grato. É mesmo isso? Muito. Porque você vê resultado nas pessoas. As pessoas devem comentar contigo o que estão conseguindo. Os mais absurdos, assim, que eu parei, assim, meu, tipo, fiquei muito feliz. Foi quando, por exemplo, chegou um cara, me cutucou assim, eu tremia. Tremia. Renanzão, tal, tudo bem, tal, sou muito seu fã, posso tirar uma foto? Pode, tal. Pô, recebo todo mundo igual ou eu não tenho essa. Pra mim, quem chegar aqui eu troco ideia, eu, se eu puder, sabe, é aquilo. Claro. Dentro, se eu puder ali e tal, vou estar ali, vou te atender da melhor forma possível. E ele falou assim, posso te mostrar uma coisa? Eu falei, pode. Ele tá vendo esse cara aqui? Aí ele mostrou uma foto. Só que era um cara muito, muito, muito obeso. Tipo assim, obeso, tipo, mórbido, de que é, assim, mais de 180 quilos. Aí ele falou, ó, sou eu. E, tipo, é irreconhecível. Eu falei, sério? Ele é, ó, graças aos seus vídeos, a você, ao seu conteúdo, eu consegui perder 90 quilos. Porra. Então, ele perdeu uma pessoa. É. Ah, quanto tempo? Pô, demorou dois anos, mas, entende? Então, assim, mudou a vida, só que aí que tá. Ah, é impactante porque ele perdeu gordura? Não. Sabe por quê? Porque ele chegou e falou assim, Renan, você mudou a minha vida, você salvou a minha vida. Antes, eu não queria sair de casa, eu tava depressivo, eu não conseguia uma namorada. Quem que ia querer? Ele ficava solitário, então ele pensava, pô, vou ficar aqui e não vou conseguir nada. Ele não conseguiu um emprego e ele falou que depois de tudo isso, começou a fazer dieta, mudou a vida dele, começou a se movimentar, começou a treinar, perdeu um pouquinho, 10 quilinhos, 20 e tal. Ele contou lá, não sei agora especificamente. Ele falou, agora eu consigo sair com uma menininha ou outra, já estou trabalhando, eu tenho vontade de viver, de sair de casa. Então, isso pra mim não tem preço, isso pra mim é o grande objetivo, esse é o propósito que tá, é aquilo que eu falei. No meu trabalho hoje, além de tudo, pode ser, ah, o Renan é um ótimo vendedor das marcas, Renan é um grande embaixador e comunicador. Ah, o Renan é uma personalidade que está em todos os lugares, ele anda em vários meios, mesmo sendo do fitness. Pô, legal, vários reconhecimentos que eu acho, eu tô muito grato e acho do caramba, assim. Mas o cara chegar e falar que eu mudei a vida dele, que eu tirei ele de uma depressão, que eu fiz com que ele vivesse, esse é o meu propósito. Mudar vidas, impactar vidas, fazer com que a pessoa, você aí que tá vendo e quer começar, você pode mudar, você tem esse poder. E pra isso que é o que eu falei lá no começo, que a gente precisa, que eu falei, vou falar disso depois. O grande segredo disso, constância. Constância é a grande palavra do nosso meio, é a grande palavra da dieta, é a grande palavra do treino, que existe uma briga que falavam, qual é a porcentagem? Quantos por cento é mais importante de treino e de dieta? Você sabe responder? Não. Quanto que é? É mais importante treino ou mais importante a dieta? Já tem falado que a dieta é mais importante. Sim. Então, o que eu falo pros meus seguidores, pra essa galera que me acompanha? A minha divisão é 50% mente. 25% dieta, 25% treino. Por quê? Porque se você não tiver uma mente conectada, uma mente que te blinde ali a seguir uma dieta restrita, você nunca vai conseguir fazer dieta. Se você não tiver uma mente que tá te levando pro caminho do treino e tá fazendo você superar as dores, porque treinar é doer, você sabe, né? Você fez ali, machuca, dói, dói uns dois, três dias depois. Então, você tem que estar mentalmente preparado pra vencer essa dor. Pra saber que essa dor faz parte do processo e que na próxima vez não vai doer tanto. E na outra não vai doer quase nada. E você vai seguir isso sem essa dor chata. É só uma fase. Então, a mente, ela te prepara pra fazer a dieta. A mente te prepara pra fazer o treinamento. E ela que te traz o resultado. Porque se você não tiver uma conexão com tudo que você tá fazendo, dá constância, que é o que eu falei, e fazer aquilo todos os dias. Então, pô, tem que acordar cedo, tem que tomar meu café, tem que fazer minha refeição certa. Eu vou fazer meu aeróbio de jejum. Eu vou treinar depois em tal horário. Depois eu tenho as refeições, tenho a suplementação. Tudo isso tá conectado com a rotina da pessoa. Só vai trazer constância se você conectar na sua rotina. Porque o cara que não consegue colocar na rotina dele, ele nunca vai fazer direito. Porque, ah, mas hoje eu saí e não tenho minha marmita. Errou. Planeja. Então, se vai estar aqui no podcast, tá horário? Depois, ah, eu então há umas 9, 10 eu vou comer. Vou trazer, igual eu trouxe minha marmita ali. Será que vai ter comida lá? Não sei. Não importa, tô preparado. Entendi. Eu tenho minha comida, eu tenho minha refeição. Ah, mas vai comer comida requentada. Não tem problema. É dieta, é alimento, graças a Deus. E faz com que você economize dinheiro. Porque, às vezes, você pede um iFood, alguma coisa, você vai acabando gastando dinheiro. E que você coma besteira. Você não sabe como foi feito, quanto de óleo que o cara usou. Várias coisas que podem ser industrializadas no meio. Então, é o que eu falo. Se programar e fazer a dieta também facilita muito a vida do cara. Faz com que ele economize, faz com que ele tenha mais saúde. Isso engloba muita coisa. Com certeza.